Um incêndio em um apartamento foi registrado no fim da madrugada dessa terça-feira no Vale do Aço. O caso foi registrado no bairro Cidade Nobre, em Patinga. A Gisele Ferreira tem detalhes dessa ocorrência de incêndio. Que tristeza, hein, Gisele? Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Esta ocorrência registrada no fim da madrugada dessa terça-feira no bairro Cidade Nobre, pelo corpo de bombeiros. Um homem de 43 anos que estaria em um surto psicótico, inclusive há informações ali por parte de testemunhas que ele também é usuário de drogas, entrou em um apartamento, invadiu um apartamento do segundo andar e atiou fogo. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas, a polícia militar também foi chamada. Isso porque o homem insistia em não sair do local, ele se trancou em um dos cômodos deste apartamento, a polícia foi chamada, mas em um certo momento ele acabou pulando do segundo andar do prédio, mas ele foi contido e socorrido pelo SAMU, que já estava ali, inclusive, de prontidão, para socorrê-lo e também possíveis vítimas. Infelizmente, não houve nenhuma outra vítima, não ser este senhor, este homem de 43 anos, que foi contido ali pelos militares. As informações ali é que o prédio não corre risco de desabar, foi feita uma vistoria ali pelo próprio corpo de bombeiros, os outros apartamentos não correm risco. Houve aí uma rapidez, uma agilidade por parte do corpo de bombeiros em debelar as chamas, em fazer o controle ali e também monitorar toda a área após controlar este incêndio. Felizmente, né, Nico? Houve aí apenas os danos materiais provocados aí no apartamento, onde este homem atiou fogo e o próprio que foi encaminhado a um hospital aqui da região. Nico? É, a gente está falando, né, e menos mal que só perdas materiais, né? Apesar de um tempo de dificuldade desse, né, qualquer coisa material que você vai ter recurso para comprar, é preciso de muito recurso, né? É terrível, mas ainda bem que não teve nenhum problema com a vida humana, que é a principal, né? Obrigado, viu, Gisele? Obrigado.